Pois é, Sônia, e nós temos também o depoimento do médico, né, o doutor Flávio Freitas, que passeava em férias, turismo com a família em Capitólio há 10 anos atrás e já tinha alertado, deixou tudo documentado na página do Facebook. Essa foi a foto que ele fez na época, gente, exatamente 10 anos e olha o que ele disse na época, essa pedra vai cair. Vamos ver o depoimento dele, doutor Flávio Freitas, agora, vamos lá. Boa tarde, boa tarde, Sônia Abrão, Flávio Freitas, que está falando aqui. Primeiro, é um prazer poder estar participando aqui do seu programa e eu vou explicar para você a situação, tá, dessa foto que eu postei nessa viagem que eu fiz em 2012 a Capitólio. Na verdade, assim, eu gosto bastante de mar, eu tenho um barco, eu fui por duas ocasiões na Capitólio e numa dessas viagens, eu passando por esse local, que é um dos mais famosos, um dos mais frequentados ali da Represa de Furnas, eu passei ao lado daquele paredão e tirei, na ocasião, essa foto e o que me chamou a atenção, é óbvio, eu não sou especialista, não sou geólogo, não sei, eu sou cirurgião geral e faço ultrassonografia, ultrassonografista. E eu tirei a foto e me chamou a atenção, foi a fenda, né, era uma fenda ocupando toda a extensão do paredão, a distância entre um lado e outro extremamente acima da média que você está vendo nos locais ali e realmente me chamou a atenção e escrevi, e falei assim, ó, essa pedra vai cair. Sabe, era nítido que essa chance de queda existia, há 10 anos atrás já, tá, infelizmente houve essa fatalidade, é óbvio que não foi premonição, não foi, sabe, foi uma constatação. Eu vi essa foto, realmente eu tirei em 2012, esse comentário não foi editado, o pessoal um pouco maldoso, né, começou a falar que eu editei o comentário, editei a legenda, mas é simples de ver, a única coisa que eu fiz é que estava no meu álbum do Facebook e esse álbum estava como privado, e eu acabei colocando esse álbum público para que o pessoal pudesse lá constatar, realmente que foi uma postagem feita em 2002, eu sou médico, eu luto por vidas, eu não tenho o menor interesse em querer aparecer justamente por uma tragédia, tá. Então, eu gostaria de deixar bem claro que foi uma constatação na época, não cheguei a fazer denúncia a nenhum órgão, infelizmente, mas houve essa tragédia, eu fico triste pelas vidas que se perderam, que a meu modo de ver isso aí poderia ter sido evitado, tem que, eu acho que deve ter uma fiscalização mais intensa nesses locais que são bastante frequentados, e foi num sábado, um dia de bastante turismo, infelizmente coincidiu da queda e está o pessoal ali. Tá bom, Kida, mais uma vez, obrigado por poder estar participando aqui do seu programa, um abraço, se precisar de alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Um abração, pessoal, tchau, tchau. Obrigada aí, doutor Flávio Freitas, importantíssimo o depoimento dele, na verdade, e vocês vão sendo atualizados sobre a situação durante o decorrer do nosso programa, tá? Daqui a pouquinho a nossa roda dá fofoca, muita coisa pra comentar.